Cerca de 60 mil habitações do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1 estavam com as obras paralisadas desde agosto desse ano. O governo federal resolveu mudar esse cenário. O ministro da cidade, Osbruno Araújo, assinou o contrato de retomada de mais de 7 mil unidades. O contrato assinado hoje vai beneficiar mais de 30 mil pessoas e o investimento é de mais de 250 milhões de reais. Nós encontramos quase 60, de 55 a 60 mil unidades paralisadas que vem sendo retomada mês a mês. Já temos uma próxima rodada anunciada para até 20 de dezembro do mês que vem de mais de milhares de unidades. A pretensão é que nós possamos chegar no final de janeiro, no mês de fevereiro com todas elas praticamente retomadas e começarmos novas contratações da faixão. O investimento do governo vai aumentar a geração de empregos e a renda das cidades onde as obras vão ser entregues. Vem toda a cadeia, a cadeia do fornecedor do material, a equipe que trabalha diretamente locada na obra, a localização da obra que tem a alimentação, que fornece o transporte, a economia acaba girando diretamente ligada a elas. No total, serão retomadas obras em nove estados. Acre, Alagoas, Amazonas, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Para 2017, o investimento no programa Minha Casa Minha Vida vai ser de 7 bilhões de reais e a meta de contratações é de 600 mil unidades. O ministro reforçou ainda que as famílias do programa com renda até 1.800 reais, que já tem a casa própria, também terão recursos para melhorar a moradia com a ajuda do Cartão Reforma. Importante agora também lembrar que em 2007, com a chegada agora do Cartão Reforma, que deve ser um novo avanço para cuidar da melhoria da qualidade de vida daqueles que já têm a sua residência. Música